Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Dia Dutra, eu sou artesã. Hoje eu vou te ensinar passo a passo a fazer esse lindo cachepô aqui, ó, de tubo PVC. Tá vendo que grafinha? É um tubo de 75 milímetros. Vocês gostaram? Então, nós vamos fazer hoje. Gente, antes, não esqueça de deixar o gostei e, principalmente, comentar. Comente aí, gente. O YouTube, ele acredita que um vídeo não comentado é um vídeo insignificante. Será que esse vídeo é insignificante? O que você acha? Comente aí. Tá, e agora vamos lá fazer o nosso lindo cachepô, que é bastante significante. Olha só que grafinha. Vamos lá, gente? Bom, gente, então vamos começar? Olha, a gente vai precisar de três pedaços de tubo. Nós vamos marcar 20 centímetros. Ó, 20 centímetros aqui. Bom, ó, agora eu vou serrar. Deixa eu ver. Agora eu vou serrar aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos medir 10 centímetros. Deixa eu ver qual parte que tá mais reto. Essa fitinha minha aqui tá bem boninha, né? Ó, vamos ver aqui. Vamos medir 10 centímetros. Mais ou menos, tá, gente? Vamos medir 10 centímetros pra cá aqui. De 10 centímetros. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos serrar em diagonal, assim, ó, dessa forma. Tá vendo? E nós vamos deixar um buraco, mais ou menos, de 10 centímetros. Então, vamos lá, serrar? É mais ou menos, tá, gente? Não é uma coisa assim que fala, nossa, não deu 10 centímetros. Só que o começo é difícil, porque até você conseguir equilibrar a fé... Pronto, gente. Olha aqui. Tá vendo, ó? É desse jeito que tem que ficar. E agora, nós vamos cortar os outros dois. E eu vou usar essa parte aqui, ó, como medida. Porque o primeiro não precisa ser tão certinho. Só que os outros dois vai ter que ser bem igualzinho o primeiro. Então, vai ter que ser certinho, igual o primeiro. Entendeu? O primeiro você pode cortar assim, aleatoriamente. Agora, os outros não. Os outros tem que ser bem certinho. Então, agora, a gente vai medir por esse daqui, né? Nós vamos medir aqui. A gente pode fazer o seguinte também, ó. Eu vou ensinar uma coisa legal pra vocês. Vocês querem cortar certinho? É só pôr uma folha de papel, assim, ó, que vai dar certinho. Tá vendo? Ó, é só circular uma folha de papel, uma fita. O que vocês quiserem pra poder cortar certinho. Agora, vamos serrar. Bom, serrado está. Agora, vamos... A parte da boca aqui, ó. Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos medir com esse daqui, pra ficar certinho, igual. Ó, já tá medido. O que que eu vou fazer? Eu vou riscar. Porque se eu for só segurando, ele pode sair do lugar. Vamos riscar aqui. Pronto. Vamos lá, então. Pronto, gente. Ó, mais um cortado. Tá vendo? Mais um que eu cortei. Vamos cortar o outro. Gente, ó, mais um. Agora, o que que nós vamos fazer? Lixar. Lixar. Bom, gente, depois de lixar o trem todo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos furar. Aí, nós vamos fazer os furinhos. Só que... Só que... Queimou. Queimou o meu furador. Então, nós vamos ter que ir lá na cozinha, na boca do fogão mesmo. Assinar uma parte... Uma coisa bem improvisada com araminho. E vamos furar os três. Bom, gente, voltando aqui, ó, pra furar, né? Eu já fiz os furinhos, né? A gente ia demorar muito, esse vídeo ia ficar muito extenso. Então, ó, esses daqui já estão furados. Este e este. Agora, esse daqui, aqui, eu furei um embaixo, um em cima. E eu furei nos meios. Então, se dá pra ver aí, ó. Um embaixo, um aqui, um embaixo e um em cima. Furei aqui nos meios. E um em cada aqui lateral. Agora, eu vou furar dois em cada... Cada espacinho que sobrou aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou furar um aqui. É com araminho mesmo, gente, porque o... O meu ferro queimou. Então, não deu tempo de comprar outro. Vai ter que ser no arame. Ó. Um resumo, mas tá dando certo, né? Ó. Agora, falta um pouco. Espera aí. Isso aqui. Viu? Achei que ia complicar o trem, mas não complicou, não. Tá dando certo, ó. Agora, eu vou fazer mais dois furinhos aqui. Agora, aqui, mais dois furinhos. Agora, faltam só desse lado de cá. Vou dar mais uma esquentadinha. E já, já, a gente termina. Terminei. Agora, gente, o que que nós vamos fazer? Vamos limpar o que... Esse buraquinho, assim, ó. Tá vendo? Que a gente... Ó. A gente limpa. Eu limpo com essa faquinha velha aqui. Porque fica uma crostinha aqui pra cima. Tá vendo, ó? E a gente limpa tudo. Tira tudo dessas crostinhas. Ó. Vou dar uma lixadinha. Pra dar uma... Melhorada, né? Ó, tem que passar a mata que tá liso. Pronto, gente. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pintar. Então, vou pôr um pouquinho de tíner aqui na tinta. Pra deixar o som. Porque a tinta tá dura. São essas tintas aqui. Eu tenho há muito tempo. Então, elas estão bem velhas. Então, nós vamos usar essa daqui. É uma tinta esmalte. Uma tinta esmalte brilhante. Então, vamos pintar, né? Ai, gente, ó. Eu fiz um furinho. Ó, eu fiz dois furinhos aqui embaixo. Pra poder grudar um no outro, ó. Tá vendo? Ó, dois furinhos. Só que não tem, assim, uma medida exata. Eu juntei um no outro. Aí, eu furei. Foi assim que eu fiz. Pra poder... Depois vocês vão ver. Aí, vocês vão entender na hora que eu estiver montando. Tá bom? Agora, eu vou deixar secar e depois passar uma outra demão pra ficar certinho. Deixa eu pintar essa parte aqui que eu já tava esquecendo. Agora, eu vou limpar o pincel. Agora, eu vou pintar o vermelho. E aí, eu vou pintar o pincel. Bom, eu comecei a pintar da cor clara primeiro. Já depois vir pras escuras. Porque eu só tenho um pincel. Porque se eu fosse pintar escuro e depois fosse pintar a cor clara, com certeza, por mais que eu limpar esse pincel, ia sujar. Entendeu? Então, isso aqui já é mais uma dica, é mais um macete. Eu tô passando pra vocês. Você tem um pincel só? Começa da clara. E vai pras escuras. Porque mesmo que o pincel estiver sujo com a tinta clara, não vai estragar a cor, entendeu? Não esqueça de deixar o gostei de vocês. Comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Entrar no TikTok, no Kawaii, no Instagram. Cada vez vai aumentando. E é isso aí, né? Comente, gente. Comente esse vídeo. Comente todos os vídeos. Mesmo que vocês não tenham nada pra dizer, põe pelo menos um bonequinho, uma carinha lá. Porque assim o YouTube me impulsiona. Porque tá difícil. E eles, cada vez a política deles estão... Tá pior. Né? Pra quem tá entrando agora, tá muito difícil. Então, por favor, comente aí. O YouTube vê que o vídeo tem consistência pelos tantos de comentários. Comenta aí, gente. Ok? Bom, gente. Vou deixar aqui os trens secando. Pra depois a gente voltar pro finalmente, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, gente. Então, vamos continuar, né? Já pintei, já secou. Agora, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai medir, né? Pra falar pra vocês o quanto que a gente usou. Vamos medir 70 centímetros aqui, ó. Vamos lá. 70 centímetros. Vamos pôr um clips. Aqui pra marcar. E vamos embora começar. Aqui deu 70 centímetros. Onde que eu marquei, tá vendo? Eu puxei a cordinha até aqui. E agora, vamos embora, né? Vamos embora. Deixa eu... Gente, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho de cola quente aqui, ó. Tá vendo? Porque tá estragando muito o fio. E eu não trouxe a fita crepe. A fita crepe tá ficando lá dentro de casa. Eu não trouxe aqui fora. Pronto, ó. Só pra segurar um pouco. Vamos ver se eu consigo segurar um pouco isso. Olha, gente. Deu praticamente certo, ó. Tá vendo? Mais ou menos esse tanto mesmo. Uns 70 centímetros. Ó, sobrou só isso. Então, essa cordinha aqui, essa trancinha que a gente passa aqui, é 70 centímetros. Deixa eu cortar aqui agora. Mais ou menos, né? 70 centímetros. De preferência, sempre você põe um pouquinho a mais pra... Bom, agora o que nós vamos fazer? Agora a gente vai... Vamos prender aqui, ó. Aqui dentro com a... Com a cola, né? Vamos prender aqui dentro com a cola. Agora vamos pegar os outros. Olha, ficaram muito bonitinhos, né, gente? Eu tinha feito esse furinho aqui, ó, no começo. Por quê? Porque eu ia prender um no outro. E... Ia prender com arame. Só que... Eu mudei de ideia. Eu... Eu... Pra você ver que a gente vai aprendendo juntos. E vamos... Tendo ideias, assim, ao longo do processo, né? Eu ia só prender e ia pôr um detalhe. Aqui em cada um eu ia pôr um detalhe, assim, ó. Que eu fiz, tá vendo? Pôr um detalhe, assim, ó. Né? Mas aí, eu tive outra ideia. Então, vamos lá pra nova ideia. Nós vamos colocar assim, né? Como eu já ia colocar mesmo, tá vendo? Desse jeito. Assim. Colocar um pouco de cola quente. Nós vamos prender três metros de trança. Deixa eu pegar aqui a fita. Vai começar a passar por baixo. Vou pôr um pouquinho aqui de cola quente. E começar aqui, ó. Por baixo. Pra segurar, né? Eu vou passar mais um pouco de cola quente aqui, gente. Pra ficar bem mais seguro. Isso, ó. Isso. Agora, eu vou esticar, né? Pra não... Deixa eu só dar uma jeito também. Esticar. Ficou, gente. Ficou muito bacana, né? Ó. Agora, vamos passar a outra. E por aqui, vamos terminar aqui também. Vamos começar por aqui, ó. Vamos começar, deixa eu ver. É um tanto assim, né? Então, vai ficar um tanto assim. Vamos começar bem aqui em cima, né? Bem aqui encostadinho. Vem na parte de cima. Então, vamos embora. Olha só. Olha como que tá ficando bonito isso. Bom, vamos... Vamos cortar essa pontinha aqui, ó. Que ficou feio, né? Ficou sobrando. Agora, a gente coloca aqui um pouquinho de cola. Dá uma esticadinha aí. Pronto. Olha, gente. Que gracinha que ficou. Espero que vocês tenham gostado também. Porque eu achei tão lindinho isso. E aí, o acabamento, gente, é por conta de cada um. Isso daí é um toque pessoal, vamos dizer assim. O acabamento. Apesar que daqui já é um acabamento. Mas, eu gosto sempre de mais uma frescurinha. Eu gosto sempre de um toque final. Então, olha aqui que eu preparei pra dar um toque final. Aí, eu peguei a fibra de coco, né? E fiz isso daqui. E agora, eu vou colocar um pouco de cola quente aqui atrás. E vou pôr aqui, ó. Ó. Olha só, que bacana. Tá vendo? Que bacana. Agora, vamos colocar no outro também. Então, eu resolvi colocar esse daqui na parte de cima. Aqui. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Ó, que bacaninha que ficou. Agora, vamos colocar o outro, né? Aqui. 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 Pronto, ó. Olha só, gente. Que lindinho. Realmente, ficou muito meigo isso, né? Ficou bem meigo. Agora, a gente coloca a pontinha aqui. Vamos pôr um... Deixa eu ver aqui que eu vou pôr. Esse trevinho aqui, ó. Ó, eu vou pôr aqui bem na... Na emenda, né? Deixa eu ver. Pronto. Olha o detalhe, tá vendo? Pronto, gente. Olha só. Vocês gostaram? Deixa o comentário de vocês. Olha que gracinha que ficou isso. E agora, eu vou mostrar pra vocês como o que eu vou pôr dentro. Então, pessoal. Concluindo o nosso trabalho, já tá tudo feitinho aqui. A única coisa que estava faltando é a parte da plantinha. Aqui, olha. É uma parte de garrafa pet de 600 ml. Eu cortei, que ela cabe aqui certinho, ó. Tá vendo, ó. Cabe certinho aqui, ó. Ó. Dá pra vocês passarem cola quente aqui, mas ela segura bem. E a plantinha. Olha, como que eu fiz. Eu coloquei essa parte da garrafa, fiz um furo na tampa. E pus a fibra de coco. Porque ela vai estar sempre úmida e vai sempre molhar a plantinha. Aí você põe um pouquinho de água aqui no fundo. E deixa. Porque ela vai estar, vai molhar, vai ficar com a terra sempre úmida. Porque a água vai subir. Entendeu? É assim que eu faço. Olha, agora a gente coloca. Já tem uma parte aqui de garrafa. Agora eu ponho a plantinha aqui dentro. Olha só como ficou bacana. Tá vendo? Ó. Agora eu vou colocar a outra. Aí eu coloco essa daqui, que é um abacaxi ornamental. Também, ó. Eu fiz da mesma forma. Depois eu só põe um pouquinho de água aqui dentro. Aí eu ponho ele aqui dentro. É que eu coloquei um monte de areinha. Areinha, tá? Pronto. Agora, o último. Jogar essa aguinha fora. Ali na planta, né? E agora o último a gente põe aqui. Encaixa aqui. E põe a plantinha que tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, plantinha. Então a gente põe aqui. Também. Pronto, gente. Olha só como que ficou uma gracinha. Vocês gostaram? Acharam interessante? Então comente. Deixa o joinha de vocês. Para o YouTube impulsionar o meu canal. Não esqueça de comentar. Porque o comentário é muito importante, tá bom? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí Tchau, gente. Obrigado.